Olá! Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Eu sou o Daniel e você está no Receitas PC! Depois do sucesso que foi o kiwi recheado, muita gente comentou, tivemos muitas visualizações dessa receita porque realmente foi um sucesso. Eu pensei, né? Fazer o kiwi hoje, o preço que a carne está, parece que é impossível, né? É verdade! E aí eu testei uma receita aqui, eu não encontrei essa receita em lugar nenhum, viu? Eu que testei no suco cozinheiro, a gente vai inventando, né? E aí eu testei com carne de porco, ou seja, carne suína! Vai, Cocu, para a cobrança! Ele tá farel! Vai partir, Cocu! Ficou muito bom! E aí o que eu fiz? Eu hoje decidi replicar aquele kiwi que nós fizemos recheado, em vez de ser com carne de vaca, com carne de porco. O que você acha? Fica comigo, que após a vinheta eu vou te contar esse segredo. Não sai daí não, hein? O procedimento, gente, é o mesmo, o mesmo da outra receita. Então, para quem não acompanhou o kiwi recheado, nós vamos deixar aqui no card, quem quiser fazer com carne de boi. Mas essa receita aqui é inovadora. Eu, já disse para vocês, eu não vi essa receita na internet. Pode ser que tenha, comente aqui, deixa aqui o canal que fez, para a gente também prestigiar esse canal. E, só melhorando algumas coisas, recebi nos comentários, foi a Leia Pardinho e também a Vani, ou Vani Soares. Elas me deram uma dica muito legal. Da última vez eu fiz o kiwi deixando a farinha de molho durante uma hora. Elas falaram, não, Daniel, eu faço com água quente. E assim eu fiz. Deu super certo. O que eu fiz? Eu peguei uma quantidade para cobrir a farinha, né? Não cheguei a ferver a água. Esquentei a água e joguei na farinha. Ok? O que eu fiz dessa vez? A carne de boi, isso é muito importante. Ela tem... Ela é mais forte do que a carne de porco, a nível de cheiro, né? E também de sabor. O que eu fiz? Eu inverti. Eu coloquei dessa vez mais carne, tá? E menos farinha. Vai ficar um resultado fantástico. Vamos aqui, então, com a farinha já umedecida, ok? Essa aqui é a farinha. Nós colocamos aqui 300 gramas dessa farinha, tá? 300 gramas. É importante, tá? É importante você seguir aqui a medida, ó. Ela fica nessa consistência aqui. Ela fica úmida. Eu tirei, né? A água escorri. Ela fica úmida. Ela tem que ficar, ok? Então essa aqui é a consistência da nossa farinha. Esse aqui, ele é feito no processador. Ah, Daniel, já vou desligar porque eu não tenho processador. Calma. Fica nervoso, não fica nervosa. Tudo tem saída. Então você pode fazer no liquidificador também. Se você tem um liquidificador potente, esse liquidificador pode te ajudar e muito. Aqui o meu liquidificador não é tão bom. Então eu faço no processador. Então vamos passar primeiro essa farinha aqui no processador. O que vai levar? A gente aqui separa uma cebola, tá? Essa cebola, gente, eu coloquei meia cebola grande. Mas atenção aqui, ó. O tempero é a seu critério. Você escolhe o tempero, tá bom? Só estou te dando uma ideia. Então vamos aqui, ó. Colocamos a nossa cebola. Não fique preocupado. Ah, a cebola está grande, meu Deus! Não. Ela vai ser passada no processador. Aqui nós colocamos dois dentes de alho. Eu cliquei, tá? Dois dentinhos de alho. Aqui vão também o cheiro verde. E aí você pode pegar o cheiro verde à vontade. Não importa se está indo com galinho, sem galinho. Não importa, tá? Aqui eu separei um punhado de hortelã, que não pode faltar o nosso hortelã. E separei também aqui uma cebolinha. Aí aqui você coloca a cebolinha, ó. Essa aqui, gente, eu tirei aqui da hortinha de casa, viu? Estou todo orgulhoso que nasceu a cebolinha ali, né? É tão bom a gente colher alguma coisa que a gente planta, né? Aqui vai a gosto. Eu separei aqui uma colher de chimichuí. Para ficar mais ruim, eu vou botar umas duas colheres. Aqui eu separei um temperinho que eu achei, nessas casas mesmo de tempero, que é chamado tempero Ana Maria. Vamos colocar aqui também uma colherzinha. Cuidado, porque ele vem com sal. A maioria deles. Vamos colocar aqui duas colherzinhas e meia. Essa colher aqui, gente, é pequenininha, tá? É uma colherzinha de chá. E aqui, ó, a gente mexe, tá? Nosso ingrediente aqui dentro. Não se preocupe, porque nós vamos passar no processador. Ok? E aí você vai ver o segredo. Para quem não acompanhou o primeiro quibe, você vai acompanhar aí o segredo dessa massa. Por que que precisa passar no processador, ok? E aí, aqui nós vamos pegando aos pouquinhos e vamos colocando no processador, tá? Se você está gostando do nosso vídeo, não se esqueça de dar aquele like, né? O like é importante porque ele divulga esse vídeo para mais gente. Ou seja, o canal também fica conhecido. E detalhe, o nosso canal não é um canal de receitas. Você sabe disso, né? Nossa prioridade aqui é falarmos de psicologia. E por que que nós criamos, então, esse canal colocando receitas? Para dar oportunidade às pessoas que estão vivendo um momento de depressão, que estão vivendo aí uma vida com muita ansiedade, para que elas tivessem a oportunidade de ver que na própria casa dela, ela podia fazer alguma coisa e ser útil a ela mesma. Tá bom? Então vamos lá? Passando aqui no processador. Bota a musiquinha aí, Breno! Passada, então, a farinha. Com os ingredientes, né? Os temperinhos, você, então, vai ter essa consistência aqui, ó. Traz pra cá. Olha aqui. Olha que beleza que ficou a nossa massa. Isso sem a carne, hein? Quem não quiser colocar a carne, já pode fazer assim mesmo. Tá boa, né? Boa pedida também, né? Tem pessoas que não guardam a carne, né? Pode fazer só com a farinha, recheia ele. Deixa eu dar dica? Pois é. Mas o nosso aqui vai ser com a carne suína. Eu separei aqui, tá? 500 gramas de carne suína. Aqui eu comprei foi o pernil. Cortei em pedacinhos, tá? Picadinho. E coloquei aqui pra marinar um pouquinho no limão. Pessoal, olha só. Ah, Daniel, mas eu não tenho esse processador. Essa carne suína, geralmente você já encontra ela no mercado já moída. Se você for camarada lá do açougueiro, quem sabe até ele passa pra você a carne da máquina. Caso contrário, você vai usar o processador, o mesmo processador, pra gente então moer essa carne. Ok? Não fique... Ah, poxa vida, não vou fazer a receita porque eu não tenho. Geralmente as pessoas... Tem aquela máquina também, né? De moer, né? Carne. Que facilita muito o processo. Mas, como eu disse pra você, você encontra essa carne também moída nos mercados. Ok? Ou até mesmo nos açougues, né? Aqui eu separei uma colher de páprica, pode ser defumada ou doce. E a gente vai moer a carne, passar ela no processador com essa páprica. Veja que eu não coloquei sal nenhum, apenas a carne no limão com a páprica. Vamos lá? Passada a carne no processador, olha que beleza que fica a textura dessa carne. Então, vamos despejar aqui. Lembrando que nós estamos colocando aqui 500 gramas, meio quilo, da carne suína. Nesse momento nós vamos acrescentar aqui uma colherzinha de mostarda e vai entrar também o sal. O sal, gente, é a gosto, tá? E é claro, não pode faltar o quê? Uma pimentinha. Olha que beleza. Uma carninha de porco. Pede uma pimentinha. E ele também é a gosto. E aqui a gente vai mexer esses ingredientes, tá? Juntando a carne na nossa massa. E não tem jeito, tá? Daqui a pouquinho vai ter que fazer o quê, gente? É meter a mão na massa mesmo. Olha que beleza. Mistura bem. Sua carne na massa. Só o cheiro que tá aqui tá divino. A carne de porco, ela já é molhadinha, né? Então, cuidado aí com os temperos muito molhados pra a massa não ficar muito grudenta. Ela é diferente da carne de boi. Muito cuidado. Sempre usando temperos mais secos. Escorre bastante a sua farinha, né? Então aqui, misturamos a nossa massa, ok? É importante você trabalhar com um pouco de água. Então você sempre umedece a sua mão, ok? Umedece a sua mão. E o processo é esse, tá? É bem simples. Você vai tirar o tamanho que você quer, ou melhor, a quantidade que você quer. Veja que quando eu umedeci a mão, ela não gruda na nossa mão. E é muito simples de trabalhar, ok? O que nós fizemos aqui? Separamos um pouco de mussarela. E aí o recheio, como eu disse no vídeo anterior, fica seu critério. O recheio você pode fazer como quiser. Com queijo, com palmito, com frango. Mas bota o que você quiser aí. Reinvente. Tá? E aí pegou a quantidade que você quer. Você vai fazer um furo na massa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você faz um furo. Você vem abrindo ela. Olha só, gente. É muito prático. Muito fácil. Olha aqui, ó. Você abre, ok? E vem aqui e coloca o seu recheio. Olha que beleza. Olha. Kimbi de carne suína, hein? Essa aqui é uma novidade que só o canal Receitas Psy tem. E olha que eu não sou cozinheiro, hein? Então aqui você vai moldando. Umedece, tá? Umedece a sua mão. Olha só que bacana. Esse é o grande segredo aí que eu aprendi olhando os verdadeiros chefes. Que fazem quibes maravilhosos. Mas esse aqui é espetacular. Porque ele é carne suína. Aí, olha só que bonito, gente, que fica. Aí você faz o formato que você quiser. Não sei o quê. Legal? Aprendeu? Vamos fazer um outro aqui, Breno? Pra mostrar como é que vai ficar? Muito simples, viu? Se eu consigo fazer, você não consegue? Chama a família pra participar. Pela nisso, temos um vídeo excelente pra você assistir sobre relacionamento abusivo. Você não pode perder. Esse vídeo tá espetacular. A gente tá falando ali de vários tipos de relacionamento. Será que você se encaixa nesse relacionamento? Será que você já viveu um relacionamento abusivo? Ou está vivendo? Então ali eu também trago algumas dicas pra você observar como você se relaciona. Não só como você se relaciona, mas com quem você se relaciona. Não perde, hein? Vou fazer um próximo. Olha. Me desce a mão. Tá? Pega aqui, ó. Cunhado que você quer. Tamanho do kibe que você vai fazer. Ok? Fez isso? Olha só que facilidade, hein? Um kibe com carne suína, gente. É o que dá pra hoje, né? Carne de boi cara do jeito que tá. Você acha que eu vou ficar sem meu kibe? De jeito nenhum. Vamos reinventar aí, ó. A maneira de fazer um delicioso kibe. Olha ali. Fez? Você vem e recheia ele. Olha só que espetáculo. Pode colocar aí à vontade. Aperta aí um pouquinho, ó. Olha só. E aí você vem e fecha ele. Simples assim. Umedece. Ó. Fechou. Não tem problema de ficar queijo ali pra fora. O ideal é que não fique, né? Umedece a sua mão. Não esquece. Sempre. E aí você vai moldando a sua massa. Ele fica um pouquinho mais claro, né? Você percebeu? Ele fica um pouquinho mais claro. Porque a carne suína é mais clara do que a carne bovina, né? Ele fica mais clarinho. Olha só. Interessante esse detalhe aqui. Vamos ver quando a gente fritar. Vamos ver como vai ficar. Olha aí. Então, depois que você enrolou o seu kibe, olha só que bacana, que maravilha. Olha o tamanho desses kibees aqui. Fiz mais dois que deixei aqui. E olha só. Ainda sobrou massa. Ainda sobrou massa que você pode congelar essa massa e depois fazer normalmente o seu kibe. Tá bom? Então, chegou a hora da gente fritar esse kibe. Você prepara aí uma panelinha, tá? Uma panelinha velha que você tem na sua casa. Tá? Coloca a quantidade de óleo. E daí pra gente cobrir o kibe aí. E vamos fritar. Então, cuidado com o óleo. Ele não pode estar muito quente. Então, ele não pode estar frio. Senão vai encharcar o seu kibe. Ok? Vamos lá? Missão cumprida. Tá aqui o nosso kibe suíno. Quero homenagear os nossos amigos mineiros. Tá aqui um presentaço pra vocês. Kibe suíno. Gente, que espetáculo que ficou esse kibe, hein? Eu nunca pensei que podíamos fazer um kibe suíno. Vamos experimentar ele, né? Olha só que bacana. Olha que delícia. Olha a consistência desse kibe, gente. Que espetáculo que tá. Olha, olha só. Filma isso aqui, Breno. Filma isso aqui, Breno. Olha o queijo. Olha a gostosura que tá isso aqui, gente. Tá vazando aqui, tá? Gente, faça esse kibe. Reúne a família. Faz essa receita. E assiste os nossos vídeos do Receitas Psi. Os momentos Psi. Assim como você gostou do vídeo anterior que nós fizemos do kibe recheado. Gostou desse vídeo? Gostou? Assim como você gostou do anterior? Compartilha ele aí com o seu amigo. E faz um desafio. Quero ver qual vai ser o melhor kibe. Quero ver qual é a receita que vai dar certo. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.